Nayane e Albina são atendentes em uma distribuidora de gás. Uma trabalha pela manhã, outra à tarde. Mas a crise no abastecimento de gás mudou a rotina por aqui. Agora, elas estão trabalhando juntas o dia todo. O telefone não para. E o telefone fica assim, o tempo todo chamando? O tempo todo. Não para. E o que as pessoas falam para você? Não tem gás. A gente fala, não tem. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Dayane fica até sem saber o que falar para os clientes. A gente fica do outro lado da linha, atendendo, mas sem ação. Não tenho gás, povo desesperado. Não pode fazer nada. Nada. E apesar dessa grande quantidade de botijões, não há gás neste depósito. A previsão é que de agora para frente possa acontecer um reabastecimento. Mas até então, uma estratégia criada foi montar uma lista de espera para evitar a superlotação. E assim que o gás chegar, os clientes serão avisados. Daí então, poderão vir buscar o gás. Nós vamos ter que ligar para esse pessoal, para saber se eles conseguiram gás em algum lugar. Se não conseguiram, a gente dá a opção de vir buscar o produto, porque é mais fácil. Se a pessoa não tiver, a gente vai fazer a entrega, dependendo da quantidade do produto que eu tiver. Fomos a esta outra distribuidora de gás, que fica no setor leste universitário. E a situação é a mesma. O povo está ligando? Muito. O que vocês estão falando? Só esperar um pouco, que está chegando ainda. Segundo o presidente da Cinergaz, a falta de gás em Goiás ainda é reflexo da greve dos caminhoneiros. Em Goiânia, as distribuidoras estão recebendo gás em pequenas quantidades. E mal dá para quem quer. Goiânia, hoje, nós temos um abastecimento de 25%. 75% não tem gás ainda. A situação piora no interior do estado. 80% das cidades estão totalmente sem gás. Em alguns lugares, os moradores já estão há quase duas semanas sem o produto. Goiás, hoje, tem cidade, hoje, que tem oito dias, dez dias, que não recebe uma goza de gás. Porque é cidade pequena, muito difícil, porque vai lá, é pequeno. E nós temos uma média de uns 75% a 80% no interior. Porque é hoje que vai começar, começou a sair as carretas para o interior. O que é 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 o que. Obrigado.